Nenhum salário de 30 mil reais é capaz de atrair médicos para a Telemacuborba. Faltam pediatras para trabalhar na cidade pelo Sistema Único de Saúde. O único hospital de Telemacuborba recebe pacientes da própria cidade e de seis municípios vizinhos. São mais de 2 mil atendimentos por mês. No ano passado, o hospital chegou a ficar nove dias sem fazer parto porque não tinha pediatras para cuidar dos bebês logo depois do nascimento. Se não fosse a insistência do Ministério Público, o serviço ainda estaria suspenso. Hoje, são clínicos gerais que cuidam da pediatria do Hospital Doutor Feitosa. É deles a responsabilidade de dar assistência aos recém-nascidos e também de atender as crianças no pronto-socorro. O hospital está oferecendo salário de 30 mil reais por mês para quem quiser trabalhar na especialidade. Mas em um ano com vagas abertas, ninguém se candidatou. Eu acho que o trabalho privado dentro de uma clínica, dentro de um consultório, provavelmente remunera melhor ou traz bem menos dor de cabeça ao médico do que se estivesse em uma UTI neonatal dentro de um hospital. A saúde pede urgência. A direção do hospital procura parceiros para terceirizar a pediatria. E, enquanto isso, o povo continua na mesma situação. É difícil, porque é um atendimento muito demorado. Às vezes nem tem médico, a gente tem que ficar esperando. Às vezes a gente chega bem ruim e tem que ficar esperando lá.